Por que os filhotes tem mania de morder? Quando um bebê está com os dentes nascendo, é comum morder tudo o que vê pela frente. Isso acontece porque o surgimento da dentição incomoda e provoca dor. Então, morder é uma forma de aliviar. Com os filhotes é a mesma coisa. A diferença é que os cães já conseguem andar nessa época, tendo mais locais para morder. Dica número 2. Ignore como forma de punição. Ignorar é sempre a melhor forma de punir, pois o filhote entenderá que a mordida não tem efeito. Gritar, olhar bronca e olhar feio nunca funciona. Na verdade, na maioria das vezes, gera o efeito contrário, pois você está reagindo a ação dele. Então, quando as mordidas começarem a desviar o olhar, não fale com ele. Se puder, nem reaja. Se ele insistir, se levante e vá fazer outra coisa. Fique uns 10 minutos ou ignorando e só dê atenção depois. Dica número 3. Compre mordedores adequados. Para aliviar a vontade de morder, compre brinquedos feitos para isso. Vou te dar exemplos. Cães, ossos, cordas e até bonecos são exemplos de mordedores para cães. É importante deixar a peça à vista e oferecer toda vez que ele resolver brincar. Se o animal não gosta muito de brinquedo, compre outro até que ele se apegue. Outra opção é oferecer alimentos crocantes em pet shop e em petisco com essa função. Mas há também alternativas mais saudáveis. Cenoura, maçã, pepino japonês, pera e ossinhos são ótimos alimentos para que ele se mantenha saudável e entretido. Quarta dica. Como alguns cães mordem por causa da ansiedade ou tédio, aumentar a carga de exercício costuma resolver o problema. Então leve-o para passear todos os dias e brinque regularmente para gastar energia acumulada. Ao final do dia, ele só pensará em descansar e não morder. Não provoque mordidas à toa. Às vezes, durante uma brincadeira, irritamos o animal até que ele fique bravo, grunir e tentar morder a gente. Apesar de ser divertido, essa atitude só irá aumentar a vontade de atacar você e outros objetos. Evite esse tipo de coisa, principalmente durante o adestramento. Isso irritará o seu cachorro. Última dica, número 6. Não faça da mordida uma chantagem. Os cães são muito espertos, por isso, quando querem algo e não damos, eles mordiscam a pele para conseguirem. E vai aprender que deve agir dessa forma para conseguir alguma coisa. Para evitar isso, espere o cachorro se acalmar. Parar de morder. Após alguns minutos, dê o que lhe deseje. Com o tempo, ele irá entender que a sua forma...